Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje está muito gostoso. É um bolo napolitano sem leite, sem ovos. Essa receita minha mãe e minha irmã mandaram para mim, porém a receita leva ovos e gelatina. Eu quis fazer essa substituição, deu super certo. É uma massa só, mas nós vamos ter três sabores incríveis. Lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo e assistam até o final que eu trarei dicas. Então vamos lá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho